Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo, gente, pra conversar com vocês rapidinho, vou ser bem breve, não vou demorar. Eu só queria dizer algumas coisas. Quando eu comecei aqui, deixa eu sentar aqui mais alto. Quando eu comecei aqui no YouTube, eu fazia vídeos, porque eu gostava de fazer. E foi em plena pandemia, foi em dezembro de 2020. Foi no ano que eu perdi minha sogra, foi no ano que minha filha Cássula teve o bebê e o Apolo. E eu estava na casa dela e eu falei com ela que eu tinha vontade de fazer vídeo, pra distrair, pra guardar. Quem sabe, né? Nem sabia como monetizava nem nada, mas eu sabia que dava dinheiro, mas eu sabia como. Só que eu não gosto muito de, não sou muito de cozinha, não sou muito de, não tô com muita paciência de ensinar a fazer as coisas, mas sei fazer algumas coisas. Sei fazer tricô básico, sei fazer crochê, sei bordar. Mas, eu não tava com vontade de criar canal pra ensinar. Só que, o que eu vejo? Canais que tem boa visualização são canais que ensinam alguma coisa, agregam alguma coisa, né? Mas, eu aprendi que eu posso ensinar falando de mim, contando das minhas experiências. Algumas coisas que possam ser agregadas na vida de alguém, por algum motivo. No outro dia mesmo, eu procurei uma pessoa e conversei com ela no privado e sei que ajudei. Porque você, quando você está lidando com pessoas, você acaba conhecendo muita gente. E quando você conhece muita gente, você acaba vendo que você pode ajudar alguém de alguma maneira. Né? Aí, eu decidi que eu vou colocar no meu canal, eu vou estar postando vídeos somente aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem. Eu não vou apagar vídeo nenhum que tem no canal, até eu chegar às horas direito, que é necessário, né? Porque as horas andou caindo, a visualização caiu bastante. Porque eu andei dando uma relaxada boa no canal. E aqui é um trabalho, você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, não tem como você crescer, certo? Nós estamos com alguns planos diferentes, como eu já falei, né? Planejando algumas coisas diferentes, fazer alguma coisa. E se for da vontade de Deus, e se eu conseguir fazer o que eu tenho vontade de fazer, a gente tem muito o que crescer, né? Então, o que eu decidi? Eu decidi que eu preciso de ensinar alguma coisa. E os meus ensinamentos vão ser com modo de vida, com maneiras simples de falar e de ensinar as pessoas. Eu tenho aprendido uma coisa ultimamente. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um rapaz que trabalhava em uma multinacional. Ele era um, digamos que ele era um dos diretores. Ele largou tudo. Porque ele estava fazendo aquilo, porque o pai queria, a família queria, a sociedade queria, mas não era o que ele queria. Aí o que acontece? Quando você está fazendo algo que você não gosta, você está fazendo por outras pessoas, você não está feliz. E o importante nessa vida aqui é você ser feliz e fazer outras pessoas felizes também. Se você for uma pessoa feliz, você vai conseguir fazer outras pessoas também felizes. Então, procure fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te traz bem-estar, aquilo que agregue valor, aquilo que faça você se sentir bem. Eu tenho deixado de fazer, eu tenho deixado de fazer, eu tenho deixado de fazer, eu tenho deixado de ir em alguns lugares. A gente conhece quando a gente é bem recebido. E a gente também tem que aprender a ir onde as pessoas gostam de você e você também goste de estar ali. Você, a gente vai chegando a uma certa idade, a gente não adianta a gente querer agradar a todos. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Então, a partir de 2018, a minha vida mudou muito, muita coisa mudou e a gente tem que aceitar as mudanças da vida. Eu já contei uma história que a gente tinha um poder aquisitivo bem melhor, mas depois que meu marido parou de trabalhar, ele já é aposentado há muito tempo, parou de trabalhar. As mudanças vieram, né? E a gente tinha um plano de saúde muito bom, mas em 2018 a gente resolveu parar de pagar. Por quê? A gente fez esse plano de saúde quando a gente tinha uma franquia da Hortobom, lá em Nova Esperança, próximo de Maringá, no Paraná. Mas depois, de 2010 até 2018 a gente manteve, mas depois não deu para manter mais. Porque se acumular duas prestações, o salário dele não pagava. Aí como é que você come, bebe, paga as contas de despesas de casa? Foi difícil para mim aprender a viver sem ter plano de saúde. Eu vivi praticamente quase 30 anos com plano de saúde, mas eu aprendi. Hoje eu estou bem, hoje eu estou feliz. Diminuir dinheiro médico, por quê? Se eu for um médico agora particular e pagar consulta, mesmo se eu tiver algum convênio mais baratinho, o mínimo que eu vou pagar é 300 reais. Então eu percebi que não valia a pena muito ser ir no médico. E acabei melhorando a minha saúde, porque eu diminuí muito de ir no médico. Então, gente, é preciso a gente aprender a viver com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente tem. Então, faça as coisas na medida do possível, aquilo que você pode fazer. Se você pode, faça. Se não puder, não faça. Nós estamos recomeçando, aprendendo outras formas de viver, outras formas de... Você sabia que uma das formas de você ganhar dinheiro é você não gastando dinheiro à toa? É você gastando dinheiro só naquilo que é útil? Depois de uma certa idade, não tem necessidade de gastar com muito. Eu procuro gastar somente com aquilo que é necessário, aquilo que eu preciso. Alimentação, suplementos, roupa, só o necessário, o básico. Aprenda a viver com o básico, o necessário. Você vai ver que você vai ser mais feliz. Você vai ver que você vai conseguir sentir bem, tá? E aqui na plataforma, procure... Procure seguir canais que você goste. Procure fazer coisas que você goste. Não adianta você fazer nada que você não goste. Porque vai chegar um ponto que você vai estressar e não vai querer fazer mais. Então faça somente aquilo que você goste. Faça somente aquilo que você está preparado para fazer. Seja feliz. Seja uma pessoa que traga alegria, que traga disposição. Ontem eu estava numa live do nosso amigo. Foi muito bom. Eu conversei, eu brinquei. Conversei sim, digitando, bate teclando lá. E é assim que a vida deve ser. A gente deve levar a vida da melhor maneira possível. Dê o seu melhor. Eu estou engatinhando aqui na plataforma. Como eu disse, comecei em dezembro de 2020. Mas estou tomando leite, mamando até hoje. Por quê? Porque muitas vezes quando alguém vem te ensinar, você não aprende ou você não quer fazer da maneira que ele está te ensinando. Aí você leva umas borduadas da vida até você aprender. Mas quando a gente aprende, a gente procura fazer da melhor maneira possível. Então, se você vai em algum lugar que eles estão te recebendo bem, amém. Continue. Se você estiver gostando, continue. Mas se não, faça somente aquilo que faça você sentir bem. Ok? Vamos aprendendo a cada dia um pouquinho. E nós estamos com projetos novos. Não sei quando irá acontecer. Se for da vontade de Deus, vai ser breve. Vai ser no tempo de Deus. No tempo que a gente tiver necessidade também para estar aprendendo. Mas se você gosta desse vídeo, deixe seu like. Deixe seu comentário. E em breve, nós nos vemos novamente. Abraço a todos. Obrigado. E até o próximo vídeo. Se Deus assim permitir. E Ele permite. Tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.